Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e hoje eu vim mostrar para vocês os produtinhos que vieram na Glambox de março. Bom, essa é a caixinha super linda, inspirada no Dia das Mulheres, tanto que a hashtag utilizada era Glambox União Feminina. Muito bacana, né, pessoal? E vamos começar a ver os produtinhos, então. O primeiro produto é um sabonete líquido da Johnson's de extrato de romã e uva. Parece ótimo, gente! O próximo produtinho são lenços demaquilantes, contém 20 lenços, que é da Make Up, eu acho que é SD Make Up. Olhem ali em cima, eu acho que é SD. Adoro esses lencinhos demaquilantes, porque quando a gente chega, às vezes, de algum lugar e não tem tanto tempo, não é tão prático ficar limpando com o demaquilante mesmo. Então, o lencinho ajuda muito. Ou, às vezes, quando a gente vai se maquiar em algum lugar e acaba borrando a maquiagem, o lencinho ajuda também a tirar aquele errinho que você acaba cometendo de vez em quando. Veio também, essa caixa vem um pouquinho detonada, na verdade. Ele é uma carga detox da marca Skaf. Carga detox. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ele é tipo uma pomada pra usar no cabelo. Eu vou testar e conto tudinho pra vocês. Essa é a caixinha, tá? Veio também o spray gloss da Charmin. Eu já utilizava esse spray, tanto que eu tenho ele no tamanho grande. E ele é muito bom mesmo. Ele é ótimo pra finalizar penteado. Ele também protege, no caso, dá uma proteção térmica pra você que faz chapinha, faz escova e tudo mais. Então, eu super indico esse produtinho, viu? E veio também, este também é um produto que eu já tenho conhecimento e já uso, que é da Cicatricur, que é a água micelar, que também serve como limpeza facial. E o ótimo é que ele limpa, já demaquila, tonifica, refresca. É realmente muito bom. E... deixa eu só confirmar, mas eu acredito... Olha, ele serve tanto pro rosto, quanto pra área dos olhos, pros lábios, pescoço. Isso é ótimo, porque muitas vezes a gente quer utilizar alguma coisa e não pode passar no olho ou nos lábios. E esse aqui pode. Então, eu acho que é muito bom. Super prático, né? Porque hoje em dia a gente quer coisas práticas. Bom, veio também esse fio dental, que ele é nesse estilo aqui. Eu, na verdade, nunca tinha visto. Vou tentar utilizar pra ver como é que funciona. Vamos ver se eu gosto. Veio também cajal de olhos da Make Up preto. Olha só. Vou passar aqui na mão só pra vocês verem. Bom, ele é bem forte mesmo. Ai, gente, não consigo virar o braço. Ó. Então, veio esse também. E pra finalizar, veio um cupom de desconto SD Make Up. Então, é SD Make Up. Ganhei 15% de desconto com esse cuponzinho. Então, esses são os produtinhos da Glambox do mês de março. Lembrando que eu vou deixar no final do vídeo os valores, a média de valores, pra vocês verem se vale a pena ou não. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei e compartilha com os amigos e amigas pra me ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve logo. Assim você recebe todas as novidades sempre. Vou deixar aqui no box de informações as minhas redes sociais pra você me conhecer melhor. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.